Nesse vídeo veremos as principais informações do edital do concurso SP Trans, São Paulo Transportes, no estado de São Paulo. O edital número 1 de 2023 foi publicado com 200 vagas. O concurso é destinado a candidatos com nível de ensino médio, técnico e superior. As inscrições podem ser feitas pela internet no período de 28 de setembro a 13 de novembro. O valor da taxa de inscrição será de R$ 59,00, para os níveis médio e técnico, e R$ 85,90 para o nível superior. A isenção de taxa poderá ser solicitada no período de 28 a 29 de setembro. A classificação dos candidatos acontecerá por meio de provas objetivas, prova de redação, e prova prático profissional. A prova objetiva, composta por 40 questões para cargos de nível médio e técnico e 50 questões para cargos de nível superior, está prevista para o dia 21 de janeiro de 2024. O concurso é organizado pela VUNESP. As remunerações variam entre R$ 2.087,70 a R$ 9.466,66, referente uma jornada de trabalho de 120 a 200 horas mensais, a depender do cargo. Os benefícios oferecidos pela São Paulo Transportes. Vale refeição de R$ 1.007,82. Vale alimentação de R$ 785,46. Plano de assistência médica. Seguro de vida. Auxílio creche. Programa de participação nos resultados de R$ 5.812,71. As oportunidades são para os cargos. Nível médio. Agente de informações, 12 vagas. Nível técnico. Técnico de enfermagem do trabalho, 2 vagas. Técnico de informática, 4 vagas. Técnico de inspeção veicular pleno, 20 vagas. Técnico de processos administrativos júnior, 25 vagas. Técnico de sistema de transporte júnior, 32 vagas. Técnico em segurança do trabalho, 1 vaga. Nível superior. Advogado pleno, 5 vagas. Analista de comunicação pleno, 1 vaga. Analista de gestão pleno, 55 vagas. Analista de informática, 19 vagas. Analista de marketing pleno, 1 vaga. Arquiteto pleno, 6 vagas. Assistente social, 1 vaga. Auditor pleno, 4 vagas. Engenheiro de segurança do trabalho pleno, 1 vaga. Engenheiro pleno, 6 vagas. Médico auditor, 3 vagas. Médico do trabalho, 2 vagas. Essas foram as principais informações do concurso São Paulo Transportes. Para mais informações, consulte o edital do concurso. Se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Boa sorte a todos os candidatos!